em pleno 2022 e você ainda usando windows craqueado pare com craque já no site rookies você pode comprar o windows 10 pro em por apenas 78 reais usando o código rbr25 para ativar basta pegar a chave que recebeu por e-mail e em atualização e segurança depois ativação inseri-la e pronto windows 10 ativado e você meu amigo está livre das drogas e fala galera beleza tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a esse vídeo aqui só botar um musiquinha aqui e bora galera seguinte nesse vídeo hoje vou comentar um pouquinho sobre umas notícias que tem rolado notícias make de última hora até falando dos aumentos de preços de placas de vídeos e esses aumentos eles não ficam só isolados nas rtx 4000 mas em outras placas também a black friday tá chegando a gente tá mais ou menos a um mês da black friday e os preços começam a subir galera então eu peço para você o seu like se você puder deixar o like se inscrever no canal comentar o que você acha e ativar o Sininho para você não perder as notificações de vídeos bem importantes que vão sair aí principalmente relacionado a promoções da black friday galera então vamos lá pessoal nessa notícia aqui do tecpar up tá foi tipo bem para gente ver o que que tá rolando aqui diz msi aumenta os preços da 4090 supreme liquid x em uma semana baixaram os preços somente para os reviews é indagação que eles eles fazem então aqui pessoal eles nos explicam que a 4090 supreme e é esse modelo aqui ó para quem não conhece é um modelo com water cooler ela tava custando inicialmente mil setecentos e cinquenta dólares somente nove por cento acima do modelo de referência da nvidia isso que é o modelo premium então eles falaram e falaram cara essa placa é sensacional os reviewers que receberam essa placa para fazer review elogiaram muito essa placa falaram cara essa placa tá muito bom porque em relação ao preço né da nvidia founders edition não tem porque você comprar pagando somente nove por cento a mais falar ali que ela era no geral uma grande compra se fossem visse e se fossem comparados ali por exemplo com asus rogstrix que ele custava 25 por cento a mais do que o modelo de referência da nvidia dois mil dólares então isso tinha um impacto muito grande na performance por dólar dessa placa desse modelo e na hora de mostrar os gráficos lá de performance por dólar de modelos porque quem vai comprar uma placa dessa ou seja uma cara 4080 4070 3080 3090 que seja qual o modelo da placa sempre que alguém vai comprar uma placa ela vai analisar os modelos que tem disponíveis no mercado os modelos que os revisores estão mostrando para gente falando qual que tem a melhor performance por dólar a relação de construção da placa relação de garantia etc muitos dados então isso faria com que essa placa fosse muito boa para ser adquirida em relação a placa founders edition da nvidia principalmente em relação ao rogstrix cara porém em uma semana ele fala que é meramente uma semana depois lançamento aumentou 185 dólares passando de 9 por cento para 20 por cento fazendo que ela ficasse muito perto do modelo rogstrix então isso mostra o que galera que muitas empresas eu não falo aqui que é somente da msi tem muitas outras empresas que também fazem isso a msi ela se mostra uma empresa que também curte uma falcatruazinha né qual empresa que não gosta vamos mandar para os revisores eles vão falar que a placa tem um ótimo custo por performance e aí depois de uma semana a gente aumenta os preços olha cara isso realmente é uma é uma estratégia de marketing sensacional além de você queimar sua própria marca né você mostra que a o seu marketing é bem ridículo e isso galera não se mostra somente lá fora lá nos Estados Unidos que a gente tá falando em dólar né aqui no Brasil também então vamos lá a nvidia anunciou a 4090 por mil quatro mil e 599 dólares né 1600 dólares se você fosse converter diretamente para real hoje com dólar assim que 24 isso isso daria 8.366 porém galera a gente vê que os preços aqui no Brasil estão custando praticamente na casa dos 15 mil reais o que faz com que o dólar que seja baseado nessas vendas né o real ele seja o dólar perdão ele seja de 9.39 eu fiz os cálculos aqui então ou seja em vez da gente pagar um dólar cinco e trinta e vinte e vinte e quatro a gente paga um dólar nove e trinta e nove para comprar hardware aqui no Brasil é quase o dobro é quase cara cem por cento do que a gente tá pagando imposto tá é um absurdo isso aí é um absurdo mano e tem gente que acha ainda que tá justo pelo desempenho a ver sinceramente mano esses caras devem viver num mundinho dele só acho que ele nunca parou para olhar como que o mercado realmente tá o que que o mercado realmente tá mostrando para a gente né ou seja velho 9.39 é o preço do real para o dólar tá um dólar vale 9.39 quando você vai comprar hardware e galera como eu falei a gente tá aí a um mês quase da black friday e o casual gamers novamente citando casual gamers aqui eu curto muito trampo dele porque ele cara ele fala de tudo você tem que voltar a fazer esse vídeo bicho casual gamers ele tá fazendo aqui uma média de preços né como que os preços tem subido e tem descido dia após dia ele tem mostrado para gente o seguinte placas de vídeo mid-range que são aquelas que a maioria das pessoas vão mirar para comprar menor preço do dia seja na loja cabum pichal terabyte ou amazon medidas uma vez por dia normalmente normalmente perto do meio-dia tá aqui ele faz ali a métrica da 3070 3060 ti rx6600 rtx2060 e rx6600 m na amazon tá aqui ele disse placa da ml sse importada com imposto já incluído e galera que que isso mostra pra gente ele diz ali ó mostra uma leve subida nos últimos dias e eu acho que essa leve subida de todos os modelos não vai ficar por aqui eu acho e depois a gente vai ver se eu estava certo ou não que esses preços subindo eles só vão parar quando a tem uma semana da black né o menos que isso porque a gente sabe como que funciona black friday aqui no brasil e as lojas vão subindo vão subir cara e isso é na cara tá isso você pega qualquer gráfico de comparação de preço qualquer histórico de comparação de preço ou você mesmo pode fazer aí na sua casa pegar uma placa que você tá querendo comprar e todo dia entrar para ver o preço dela e marcando o preço de preço dela todo dia você vai ver que essas placas vão começar a subir às vezes sobe 50 reais às vezes 100 reais às vezes 200 aí se mantém aí não desce mais aí quando tem uma promoçãozinha são pouquíssimas unidades aí depois volta a subir quando sai da promoção e por assim vai galera então o que que essas duas notícias nos mostram nos mostram cara e tem empresa tem loja que acha que a gente é otário mas estamos aqui para alertá-los galera estamos aqui para avisá-los vocês e para ficarem espertos porque muita gente acredita e não sabe que esse tipo de coisa acontece acredite cara muito mas muita gente nem faz ideia por exemplo uma notícia dessa da MSI subir nos valores quantos de vocês sabiam que isso tinha acontecido eu aposto que pouquíssimos então esse tipo de gráfico também que o casual tem feito cara isso aqui ajuda tanto a gente a ter uma noção do que que é justo que não é justo de se pagar isso muitas vezes a gente esquece na hora de fazer uma análise de uma peça você vê um cara recebendo uma placa dessa fazendo vídeo falando que a placa fora tem tecnologia foda o desempenho dela em relação ao que tem no mercado é foda mas é justo o que tá sendo cobrado mesmo do que já tem no mercado que ele tá comparando é justo aqui lá então é muitas vezes cara a gente acaba falando muito de desempenho performance e a gente esquece de mostrar que você tá pagando uma parada que é injusta porque você pagar no dólar valendo como se fosse nove reais e 39 centavos ao invés de cinco reais e 24 centavos anos hoje dia 19 isso é uma palhaçada é um tapa na cara do consumidor é um tapa na cara do povo que tem que pagar essa quantidade absurda de imposto cara você paga uma placa e metade do que você paga nela é imposto velho puta que pariu o nosso país aí é foda e eu não tô criticando tá eu não vou entrar nem nesse mérito de de política e do governo atual do governo que vai vir do governo lá atrás do pt eu não quero nem entrar nesse âmbito eu só quero falar do que é fato o que é fato o que é fato hoje é como é que a gente paga 939 no dólar para comprar hardware e cara muitas pessoas podem pensar que isso aqui é só para brincar né só para jogar não velho tem muitas pessoas que usam para trabalhar velho que vão para ganhar o seu sustento para pagar o pão de cada dia mano então tá aí né o golpe tá aí cai quem quer eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu pela audiência como eu falei se puderem deixar o like comentar ativar o Sininho vai ajudar bastante a gente a gente também tem link de parceiros aí na descrição e comentário fixado se você quiser comprar utilizando esses links você ajuda também muito meu canal beleza galera grande abraço um ótimo dia e até a próxima fui